Isso não é possível porque essas coisas não se misturam. Mas eu vou começar dizendo que a geração de 80 foi uma geração extremamente privilegiada. Privilegiada porque, primeiro, viveu um momento muito significativo da história do Brasil, que foi o momento da redemocratização. Por todas as contradições, a ambiguidade, o processo de redemocratização do Brasil, a verdade é que aqueles anos foram anos que trouxeram uma lenda, uma esperança, que lá no final dos anos 60 nós ficávamos nos perguntando o que será o que será. Então, era uma situação nos anos 80 em que toda uma geração como a Jesus, que os então juvenis e adolescentes naquela razão estavam vivendo em termos de resistência. O que a resistência tinha conseguido construir ao longo das décadas anteriores, de tal sorte que foi possível essa geração dos anos 80 a vivenciar as experiências que vocês tiveram. Muita coisa que foi a vida aqui, é claro e evidente, e foi resultado de coisas que aconteceram nos anos anteriores. Como mencionaram alguns acontecimentos, tanto no final da década de 50, quanto na década de 60 e na década de 70, de se rememorar que foi apresentada aqui pelo coletivo, e que eu gostaria exatamente de trabalhar um pouco com isso, mas ver como que a resistência foi possível de tal maneira que, quando nós chegamos na década de 80, foi possível renovar a esperança. Então, isso é muito importante, porque essa geração que foi a de vocês nos anos 80, além de ser muito abençoada, de ser muito ajudada pela democracia e o voto, as pessoas foram capazes de pegar isto e refazer isto dentro do novo contexto. De tal sorte que vocês estão hoje aqui reconhecendo essas coisas de cada um. No termo da igreja, já foi mencionado aqui, muitas coisas desse memorial, tanto das igrejas evangélicas, quanto da igreja católica. Que esses acontecimentos que se deram nas décadas anteriores, que foram armazenando a força necessária para que nos anos 80 houvesse esse florescer de tantas coisas tão significativas conforme nós ouvimos no início desta reunião. Vou falar um pouco, tanto do refisílio, mas do lado evangélico, e de maneira particular o mundo do tradismo. Mas, lá, no final das décadas de 60, já se tornou imperativo a convivência com ele. que todo isso que vai acontecer nos anos 70, e que possibilitou algum dos fatos aqui apresentados na década de 80, foi estruturado nesse processo, tanto nas igrejas evangélicas, como no livro de a católica, em resposta ao que estava acontecendo no mundo. A Segunda Guerra Mundial causou um impacto muito grande nos cristãos, especialmente nos cristãos protestantes. O fato de que a Alemanha é protestante gerou a monstruosidade nazis, inclusive o holocausto com a morte de 6 milhões de judeus, e não nos esqueçamos que morreu muito mais gente do que esses 6 milhões só, a União Soviética foram 20 milhões, e em outras partes com muita gente. Quando terminou a guerra, os cristãos, tanto do lado vencedor como do lado derrotado, estavam com um complexo enorme de culpa. Essa tragédia que aconteceu de forma nunca antes vista no mundo, causou um impacto muito grande. e um processo de formação do movimento com ele vai acontecer em 1948, que é significativamente na mesma época em que aparece a organização das Nações Unidas e aparece também em 1948, em 1948, em 1948, em 1948, nas Nações Unidas. a Declaração Universal dos Direitos Humanos e o conceito do livro de igreja. Essas três coisas vêm praticamente do mesmo balado. Se eu posso entender isso, eu lembro de vocês. Ora, as igrejas evangélicas no Brasil foram formadas, formadas pelo pior protestantismo que existia no mundo do Brasil. que o protestantismo era esse? Nas minhas pesquisas, eu cheguei a concluir que a análise do protestantismo brasileiro, que foi feita por todos aqueles intelectuais que eu respeito muitíssimo que tiveram grande influência na minha vida, seja Belter Dias Maceguel, seja Jeter Amaro e por aí vai, vocês notaram que eu não coloquei o nome de Rubem Alves nessa história. Esses estudiosos do protestantismo brasileiro fizeram uma análise do protestantismo brasileiro norte-americano em geral, mas o protestantismo que veio para o Brasil não foi o protestantismo norte-americano em geral, foi o protestantismo do sul dos estados. Por quê? Todos os missionários do autorista vieram do sul dos estados. Todos os missionários batidos vieram do sul dos estados. Grande parte dos preterianos vieram do sul dos estados. E uma parte significativa dos preterianos que vieram do norte era o financiado para o Brasil. Ora, se vocês estão lembrados, o filme do Estado do Rio foi palco de um dos mais incríveis fenômenos históricos de violência racial que aconteceu no mundo. Nada diferente do que aconteceu aqui no Brasil e no destante de outras partes da Béria que ela tinha e no Caribe mas a verdade é que produziu uma guerra sem tamanho até então a guerra que morreu mais gente e a guerra que inoculou ações completamente até então desconhecidas e que produziu realmente uma catástrofe. e esse protestatismo dos Estados Unidos é trazido para o Brasil com todo aquele ranço conservador racista machista e naquela época eles falavam isso nem se usava mas a verdade é que era o pior tipo de protestatismo que existia no Brasil. O protestante brasileiro que é construído a partir daí ele vai e a minha observação é a seguinte que esse protestantismo dos Estados Unidos forjou no amalgamento com a cultura conservadora brasileira um tipo pior de protestantismo porque a nossa cultura brasileira a cultura política a cultura social tremendamente excludente racista machista então juntou o ruim que não presta e deu esse fenômeno para o barato como eu sou metodista como a graça de Deus é muito maior que isso tudo acabou gerando as suas próprias contradições então vocês tem gente como Guaraça Silveira que é um metodista respeitado membro do Partido Socialista brasileiro eleito e deputado na Constituição de 1934 eleito e deputado na Constituição de 1946 e que era sujeito